Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia aposentados, bom dia pensionistas que já estão acessando aqui a nossa live nessa manhã, agora bem cedinho né, eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês e perguntar uma coisa pra você que está assistindo, você já imaginou, você aposentado, você pensionista, zerar todas as suas dívidas? Pois é meus amigos, a informação de hoje é sobre isso, nesse domingão tem surpresa chegando e o INSS já liberou a informação, olha só, fim das dívidas para aposentados, uma nova emenda vai aliviar a todos os aposentados e pensionistas do INSS, mas o que é que vai acontecer agora nessa semana aí que vai acabar com as dívidas dos aposentados? Que novidade é essa que o INSS divulgou e que você aposentado vai conseguir quitar as suas dívidas? Se você se interessa nesse assunto, é um beneficiário do INSS que atualmente possui dívidas né, o que praticamente mais da metade da população adquiriu dívidas nessa pandemia, acompanha essa live porque está mais do que especial e cheia de informação pra você que gosta de ficar por dentro aí das notícias do INSS e do seu benefício. Fim das dívidas para os aposentados e pensionistas do INSS. O nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu estou de volta trazendo todas essas informações. E ah, também vamos falar de fila do INSS porque tem notícia boa, então solta a vinheta editor e você não sai daí. Certo meus amigos e amigas, já estou de volta aqui em mais um Boletim Informativo INSS. Eu quero já agradecer aí a todo o pessoal que já está acessando, já está acompanhando aqui. Eu estou vendo aqui nos comentários o pessoal participando, dizendo que já compartilhou a live. Muito obrigado, eu quero mandar aí um abração para Maria Anísia, Maria Alvarenga, Manuel de Souza, para Lucinha Fernandes também. Abraço para o Fernando da Silva Cardoso, para a Eliane Sana de Belo Horizonte, Minas Gerais também. E para todo o pessoal que está acompanhando aqui o nosso Boletim Informativo. Se você ainda não comentou, aproveita aí, você está acessando a live, já escreve de onde você está acompanhando a live, qual é o seu benefício e se você, claro, já compartilhou. Bom meus amigos, vamos lá. Fim das dívidas para os aposentados. Vamos começar com as informações e olha só minha gente. Fim das dívidas para aposentados, uma nova emenda promete aliviar a todos. Ótima notícia, nova emenda protocolada busca trazer alívio para o bolso dos aposentados. Confira seguir todas as informações a respeito. O deputado federal Ricardo Silva apresentou emenda à medida provisória 1.106, que dispõe sobre o aumento da margem para os aposentados, a qual tem o intuito de alterar alguns pontos da lei número 10.820 lá do ano de 2003, bem como também, pessoal, ampliar a margem consignável aos aposentados e permitir que pessoas beneficiadas pelo BPC Loas e participantes de programas de transferência de renda tenham acesso também a essa modalidade, não só os aposentados e pensionistas. Além disso, ele traz alterações para a lei 13.846 de 2019, no que diz respeito à restituição de valores aos cofres públicos. Nesse sentido, a emenda pretende suspender por 120 dias os pagamentos das parcelas de empréstimos consignados feitos pelos aposentados. Dessa forma, pessoal, o pagamento das parcelas ficam suspensos de modo temporário por 4 meses, mesmo que os descontos ocorram em benefícios do INSS, salários, vencimento, subsídios e entre outros casos. Olha só, a surpresa é que as parcelas que não forem debitadas no período mencionado devem ser acrescentadas no fim do contrato dos aposentados. Mas atenção, o número de meses permanece, contudo, isento de cobranças adicionais, ou seja, de taxas, multas, juros e etc. De acordo com o deputado federal Ricardo Silva, a nova emenda trata de uma medida do tipo emergencial, para que, então, se amenize o peso das parcelas no orçamento das famílias. E assim, os valores se destinem para despesas urgentes dos aposentados. E aí, meu amigo, você tem alguma dívida? Você tem algum empréstimo consignado pendente? E olha só a informação que eu vou passar agora para você antes de terminar essa notícia. Aproveitar aí que a gente já está falando de empréstimos consignados. Olha só, você que está precisando de dinheiro nesse momento de crise financeira, de empréstimo consignado, e quer as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento do mercado para empréstimo consignado, acesse o link na descrição desse vídeo aqui ou no primeiro comentário fixado. Fazendo isso, você vai ter acesso aí ao melhor empréstimo consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento, tá? Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado, faça sua simulação e venha fazer parte dessa oferta que está imperdível. Não fique de fora porque está realmente imperdível. Vamos continuar aqui, pessoal. Olha só, desse modo então, nessa medida, nessa nova emenda, o Senado Federal faz a apresentação do projeto de lei 1328, o qual requer a suspensão dos pagamentos dos empréstimos por parte dos aposentados. No entanto, abrange apenas segurados do INSS. Já a emenda do Ricardo Silva contempla aí um grupo mais amplo. Olha só, pessoal, suspensão dos empréstimos já está valendo para aposentados? Aposentados? Não. Para ocorrer a suspensão, a medida provisória do aumento de margem precisa entrar em votação. Isso porque a emenda é votada junto com a medida provisória. Além disso, a validade de uma medida provisória é de 120 dias, período no qual o Congresso Nacional precisa votar e assim a medida ganha força de lei. Caso isso não ocorra até o dia 17 de julho de 2022, a MP perde a sua vigência, ou seja, ela deixa de valer. E a emenda não tem como vir a ser aprovada, o que prejudica os aposentados do INSS que procuram pela contratação de empréstimos consignados. Mas é claro que com a nossa força, com a força de vocês inscritos, aposentados e pensionistas, e nós aqui que está sempre lutando pelos seus direitos, esse é mais um dos projetos que vamos brigar fortemente para que seja aprovado e que no final você possa se beneficiar disso também, né? Agora vamos para a próxima informação importantíssima e tem novidade boa para o pessoal que está na fila de espera, meus amigos. Olha só, o governo federal deve regulamentar ainda nesta semana a medida provisória 1113, que visa reduzir o tempo de espera no atendimento a beneficiários do INSS e abre caminho para pagamento de auxílios sem perícia. As informações foram divulgadas na última quarta-feira pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, e pelo presidente do INSS atual, Guilherme Gastaldelo Pinheiro Serrano, conforme o site UOL. Entre as medidas, pessoal, está o pagamento de R$ 57,50 para cada processo que for analisado que exceder a meta inicial do servidor. A meta atual é que cada servidor do INSS analise cerca de 90 processos por mês, ou seja, alguma coisa em torno de 3 processos por dia. O órgão estima que o servidor tem o potencial de dobrar o atendimento, ou seja, de realizar 180 processos no mês, o que elevaria em R$ 5.000,00 e sem a renda do servidor público que trabalha no INSS. A média salarial do órgão hoje já é alta, é de cerca de R$ 9.800,00, mais esse aumento se ele conseguir ceder a meta. A medida deve reduzir, mas não deve zerar a fila de espera do INSS. Para isso, seria necessária também a contratação de servidores. E José Carlos Oliveira disse que já solicitou a criação de 7.500 vagas para o órgão. Hoje o INSS possui cerca de 20.000 servidores, mais 7.500, com certeza vai aliviar aí e vai conseguir zerar a fila de espera. Então, é mais uma medida que vai ser tomada em prol dos beneficiários do INSS, agora uma bonificação para os servidores analisarem cada vez mais pedidos, e assim isso faz com que a fila de espera vá reduzindo cada dia a mais. Olha que boa notícia, né pessoal? Compartilha aí essa informação no seu WhatsApp, no seu Facebook, nos seus grupos, porque são informações de muita importância que todos os beneficiários precisam saber para realmente ficarem bem informados com os seus benefícios. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui, peço novamente para que já compartilhem essas notícias no seu WhatsApp, no seu grupo de WhatsApp e no seu Facebook também. Espalha isso aí para que mais aposentados venham se juntar a nós, e a gente tenha cada vez mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte, assim como mais de 300 mil aposentados já fazem, já são inscritos, e claro, fica ligado no canal, porque logo mais nós estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e nos vemos então na próxima live. Legenda Adriana Zanotto